salve galerinha do youtube, vamos continuar aqui o nosso pacman, a gente deixou ele assim os personagens se movimentando aleatoriamente, o pacman correndo a tela, beleza agora a gente vai continuar, vamos dar personalidade aqui para os nossos fantasminhas, e é bem simples, vou colocar aqui por exemplo o vermelho que ele é o principal, ele vai seguir o pacman, vai estar perseguindo ele, vou colocar aqui na imagem a gente vê que deu 0, 1, 2 e 3, então toda vez que o i estiver no 3, nosso fantasminha ele vai estar obedecendo a seguinte sequência, se o x dele for menor que o personagem, então ele vai estar andando para a direita, ele vai estar indo atrás do personagem para a direita mas também a direção não pode ser igual a 0, o que tem na frente dele não pode ser uma parede aí sim, ele vai estar indo na direita, onde o pacman está a mesma coisa para os demais, se caso o x do fantasminha for maior que a posição x do pacman, ele vai estar voltando para a esquerda também não pode ter parede, etc mesma coisa para cima, se ele estiver acima do pacman, ele vai descer, se ele estiver abaixo, ele vai subir dessa forma ele vai estar perseguindo o pacman, se não tiver nenhum obstáculo na frente dele e caso ele não tenha nenhuma dessas condições sejam estabelecidas, ele vai fazer o aleatório lá embaixo vai estar se movendo aleatoriamente pelo campo, vamos fazer um teste aí para ver se funciona belezinha, então o nosso fantasminha, ele está perseguindo o pacman, o vermelho ele ainda não está atravessando a tela, vou fazer o código para poder atravessar a tela aliás todos e só assim já dá para montar o jogo a gente ainda vai continuar programando os outros fantasmas beleza, agora vamos colocar a saída, o efeito dele entrar na esquerda e sair na direita vai ser a mesma coisa que o pacman e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder atravessar a tela e agora vamos fazer o código para poder e agora vamos fazer o código para poder Se a posição X for menor que 1, ela vai ser o máximo, ele vai passar a ser 27. E se ela for maior que 26, ela vai voltar para o 1, na primeira posição. Então, ele vai sumir de um lado e vai aparecer no outro. Jóinha. Agora, vamos colocar os outros fantasmas, os outros dois, né? É o Pink e o Ink. E é o seguinte, ele vai se posicionar em uma posição à frente do Pac-Man. Então, eu vou colocar, toda vez que o Pac-Man mais 16 for maior que a posição X do fantasma, a posição X do fantasma vai estar ganhando, ele vai estar indo para a esquerda. E assim por diante. Só vou estar adicionando ali os 16 pixels ali, né? No caso, o valor 16. E embaixo ali, para o fantasma azul, eu vou estar retirando o 8. É sempre múltiplo, né? Múltiplo de 16, etc. Dessa forma, eles vão se posicionar a uma certa distância. Eles vão ter uma personalidade aí quando a gente estiver executando o jogo. Bom, aqui eu tenho que fechar a chavinha lá embaixo, aqui. Antes de definir a direção, né? Vamos identificar o código, para ele ficar certinho. Então, vamos alinhar aqui, para a gente poder entender melhor, né? Beleza, dá para ver agora que o else, ele engloba toda essa parte aqui, que é a parte do aleatório. Agora vamos fazer um teste. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, para a gente entender melhor. Está muito rápido. Beleza. O fantasminha vermelho, ele está sempre perseguindo o Pac-Man. O laranja está rodando aleatoriamente, dá para ver que ele está longe ali, ele vem para cá, vai para lá. E o fantasminha azul, ele fica sempre por perto. Ele não vem atrás do Pac-Man, mas ele fica sempre por perto. Já o fantasminha rosa, ele se mantém sempre longe, né? É mais difícil você ser atingido por ele. Só se você for atrás dele e cercar ele. Dessa forma aí, cada um tem a sua personalidade, seu jeito de perseguir. Belezinha? Então, a parte mais chatinha é essa daí. Apesar que não foi tão difícil, né? Bom, agora vamos adicionar som para o nosso joguinho. Coloquei aqui os ponteiros para os áudios, né? Ponto, pílula, start, s-fase, fruta, macfan e morto. Ele pega o fantasminha ou quando ele morrer, né? Vou adicionar aqui o endereço para as variáveis. Colocar aqui para destruir os áudios, depois que terminar o programa. Vou criar uma variável aqui, chamada som. Ela vai ser bem útil para poder desativar os nossos áudios, né? Iniciar com zero. A gente vai ter que criar um sisteminha. Então, vamos aqui embaixo. Embaixo do limpar o buffer ali, né? Clear buffer. A gente vai criar um sistema. Se o som for igual a 2, ele vai parar o próprio som, né? Do ponto. E vai tocar o nosso somzinho ali do pontinho. Porque isso? Para não ficar tocando dois sons, né? Dois pontos ao mesmo tempo. Embaixo aqui, se for 3, ele vai chamar o som da pílula. E depois ele vai passar o som para zero. Para o áudio parar de ser chamado. Vamos aqui na função dos controles. E quando recolher um objeto, ele vai chamar o som. Vai passar o som para 2, né? Esse é o som do pontinho. Se caso eu pegar uma pílula. Vou chamar o som da pílula, que é o 3. E esse é o nosso sisteminha. Aqui eu vou mudar. Vou deixar ganhar 10 pontos. Igual o Pac-Man mesmo. Embaixo a pílula vai dar 50 pontos. Vou voltar lá em cima. E é isso aí. Se for 2, vai tocar o ponto. Se for 3, vai tocar a pílula. Jóia, jóia. Ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. Para os nossos demais áudios. A gente vai ter que utilizar o restart, né? Vamos ter que estar reiniciando o jogo. Então a gente vai fazer isso no próximo tutorial. Vou criar uma função restart aqui. Para reiniciar o jogo. Reposicionar os personagens, né? Na posição inicial. Ver as variáveis, etc. Então, espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. E até mais. Valeu.